Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora Tu conhece a Ana Paula? Eu vou te dizer agora